O Jornal Imparcial veio até a praça da Igreja do São Geraldo. Aqui hoje o pessoal comentou o dia todo em rede social que a árvore estava sendo cortada, que os bancos estavam sendo quebrados, né? E nós viemos aqui falar com o padre a respeito dessa poda. Porque a árvore não vai ser cortada. O que está sendo feito aqui é uma poda drástica para que se preserve aqui o tronco dela para que ela cresça novamente. Por que foi cortado, Augusto? O que anda acontecendo? E o pessoal está comentando também que a documentação não tem documentação. Quem autorizou? Isso não é verdade, né? A gente conversou com o responsável pela obra aqui, o responsável pela construtora que está trabalhando aqui na ampliação aqui, reforma da igreja. E ele nos mostrou toda a documentação, né? Está tudo autorizado, a obra já estava autorizada desde 2015. E inclusive a documentação prevê a retirada total da árvore. Mas como ele explicou para a gente, isso não vai acontecer, né? Eles vão podar, deixar ela numa altura ali de segurança, né? E vão fazer toda uma reestruturação da praça aqui em volta, vão fazer um jardim. Um jornamento, inclusive, né? Isso vai ficar muito bonito. Ali, inclusive, um galho caiu ali em cima da... já do salão novo. E tudo isso pensando na segurança das pessoas que usam aqui a praça, né? Porque haja vista que uma outra seringueira gigante que tinha ali na esquina caiu, né? Em cima de uma casa e de um caminhão, destruiu o caminhão e a casa. E essa aqui corria o mesmo risco, né? Que inclusive um galho gigante caiu há poucos dias e caiu em cima de uma outra árvore, derrubou outra árvore, né? Isso, aquela árvore lá, né? Então, pra evitar isso, né? Aquela ali caiu, ó. Que isso aconteça de novo, eles vão fazer essa retirada, essa poda, né? E vocês podem perceber que ali, ó, tem outra árvore torta. Ela tá bem... Perigosa também, né? Bem perigosa, não vai ser retirada. Não foi autorizado a retirada dela. Mas aquela árvore ali com uma chuva ou um vento forte... Corre o risco também. Corre o risco. Ali na frente, ó, vocês percebam, as árvores também estão todas tortas. Então, o que tá acontecendo aqui na praça é uma reestruturação. Tá ok? Documentação em ordem.